E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo olha a dica pra você no celular Android como ativar a tela cheia quando a tela estiver dividida usando dois aplicativos vem comigo, já dá o like, se inscreve no canal Tecnodia e ativa as notificações quando você utiliza dois aplicativos, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra você aqui você abrindo dois aplicativos, você vê que a barra aqui embaixo, ela foi tirada, né? eu já deixei ativado ali, mas pra alguns vai aparecer a barra aqui embaixo que tem aqui as funções pra você voltar, ir ao menu, enfim você vai vir aqui então nas configurações celular Android vai vir em recursos, recursos avançados, múltiplas janelas e aqui embaixo tela cheia na exibição da tela dividida, clica aqui e ativa ele vai até mostrar pra você como que faz, como vai funcionar deixa ativado essa função e vai tirar a barra dos dois aplicativos beleza? espero que a dica tenha sido útil, se foi dá o like e se inscreve vou ficando por aqui, até a próxima